Olha só, uma última informação, o Hemocentro da Paraíba está temporariamente com um novo horário de funcionamento de atendimento. Até o dia 3 de maio, o atendimento aos doadores de sangue e pacientes será das 7 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Já os sábados é das 7 da manhã até o meio-dia. A redução no horário em João Pessoa ocorre devido às obras para manutenção da rede elétrica. Os setores de distribuição para hospitais e UPAs e laboratório continuam funcionando 24 horas, tá bom?